O que ele falou? Ele ta te expondo Ele falou que te respeitava O pai que a gente jogou pra ele lá no Farm up lá Deu tristeza da tua gameplay Ele falou Que isso? Ele ta esculachando? O que ele ta falando? Xinga ele, xinga ele Fala que ele vai ter uma gap Pensa por cima dele Bane O que ele falou? Tava na estrada do coreano Vai que o cara joga de xanti Os bagulho ali Vou ter que parar ele Vou ter que parar ele Vou ter que parar ele Ele ta muito assanhado nesse mix Não posso opinar O draft é teu Acho o Lulu uma merda 2v2 dele mid jungle Eu joguei igual a bizarro Não, mas aí Bem lixo Mas eu não tava jogando nem logo Eu não tava jogando nem logo Ele vai ter o que pra jogar? Ele vai ter o que pra jogar? Ele vai ter o que pra jogar? Pô, muita coisa Tem Fiora, Jack Quero pegar contra essa bosta não A gente vai ter que pegar o lado dele Calma guys, calma Próximo game sou eu Agora não é champion não Nem fala esse boneco pra mim não Vambora, vamos botar no lugar dele E o dia que esse champion funcionar no BR aqui tem alguma coisa de errado Que criança mal criada Forte Ok Vai escolher o meu pick, Titus? Não, pois sim Acho que a escolha é sua, velho Não sei o que que tem de jungle que você gostaria de jogar Que Lee Sin é uma opção, Beagle é uma opção Eu tô pensando nesse mesmo Tem Shinzao o Kong também Tu que sabe É bom Aquecer não, tô ready, mano Tem que aquecer não, velho Aceito sugestões, velho É um ready, mano É um leite Pegou day boy, né? Vai pegar caçante pra você, velho Tomar dive level 1 Será que é bom? Tem meta do mix, né, mano Tem meta do mix, mano Tem meta do mix, mano Caralho, Lee Caralho Precisa do que, pai? Pai pra frente Mal fight? Ai, então vamos embora, velho É aquecante, velho É aquecante ou nada É um dos dois, pô Que escolhe Caçante, caçante É que tava pensando no War, né? Menor abaninho O Diego tem que ser o Dom? Poxa, velho Aí miei Aí miei Cara, por incrível que pareça O cara que... Que pega carry nesse patch aqui Não muda porra nenhuma, velho Será mesmo? Ele estompa top e não faz nada depois Mas vai entrar no Gambito Será, bolinhas? As peças vai tá movendo Ele vai saber o que fazer? Não vai, não vai Vai ser bispo daqui Cavalo de lá Mas carai, mano Se ele pegasse Gwen Ia ficar triple AP no topside Ia ser uma merda Aí o cara é obrigado a pegar a NAR Que não fede nem cheira também Nossa, o Licin tá parecendo o Bruno Do Mobile Legends Correto, Aline Que é suave Mano, a gente Eu tô estudando títulos há meses, mano Nesse mix Eu tô preparado, velho Agora se não tivesse mal Estou estudando ele há meses Poxa, a melhor títulos Chega mais divertido que tem pra jogar É, se fosse pra pegar esse boneco divertido Joga de NAR Frio in, mano Frio in Pô, os caras tudo que... Os caras tudo joguem, mano Fica 0,15, pô A gente tem pressão top que eu sei Se meu cliente é saber jogar match Quero ver de qual é que é Sem sair tudo mesmo Porque não é mais LeBlanc AD Então se não é LeBlanc mais AD Tem push Até onde eu me lembro Vou ver um trailer de Bullock, mano Pra chegar a dar um molde Ah, não tem, é deles Bot é deles, é Se eles quiserem muito E eu vou de gosto nessa Pô, se me foda Vou de vinhais Vai fazer pra baixo esse jogo aqui? Se eu ficar 0,14 eu já tô bem Não precisa nem pro bot, não Cara, Bjarke Bjarke, pelos últimos jogos Nossa, ele tá sem determinação Pelos últimos jogos Se eu ficar vivo 3 mil Acho que eu já tô Eu já sou um dos melhores Eu já sou um dos melhores Se não morreram aí no stage É o maior jogador do Brasil Eu já sou um dos melhores Eu com certeza vou ficar batendo nos minions Por se os caras trollarem eu tenho dois E se nós ganhar uma blia? Nós ganhar um jogo e aposenta? Eu sou o novo rei do mix? Bom A gente precisa ganhar um jogo e aposentar Com o meu Deus Com o meu Deus Com o meu Deus Com o meu Deus 100% de win rate Que nem meu Ryze contra o House mano O problema é ganhar? É Vamos ver mano Vamos ver Foda que eu não tenho zero né Bolinha? Se os caras atacar minha pôl vai ser sacanagem mano Os caras vão atacar minha pôl firme mano O que você ta rindo? Como vai vai? O rei do Demacia vindo Verdade eu tenho a Kate mano Verdade 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 O que o que o que? Tu não tem uma Lux? Tu não tem Lux? A Kate independente? Espera, espera, espera. É? Pode ser. Se tiver um brown, tá? Eu tenho um boneco bom. Brown? Vamos, vamos! 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 O doce no control não vai ser muito bom. Meu Deus! Best AD! Best AD! Ah, mas você não tem nada. É o Brasil! Não, esquece do Cinho. Repita-me. É o Brasil! É o Brasil! Depois de ganhar, do homem no mix. Não tem jeito. Ah, é o Brasil! Não tem jeito! É! Vamos! É! É! Brasil não tem jeito! Não tem jeito! É! Não tem jeito! Não tem jeito! É! RIP! Ah! Sorry, sorry, sorry! Ah! Red Twitch! O cara é louco, filho! Ah! Despeço ao lado! Tch! 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 Ele está fazendo... Ah não! Ele fez... Rei Kaking em Sublins. Tch! 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 Tô entrando aqui nessa galinha, tá? E aí, masquinha, de boa? Pegaram um beijão aí embaixo. Vem pra cá, ô Cavalo. Começou, tá? Cavalo. Guardaram a galinha ou o Red? Vocês sabem? Red. Se ela te der gap, tu não pôs nenhuma skill, né? Upei. Tu pôu o que mesmo? Não, não upei nada. Aí ia te dar um suco. Precisa de três, só já. Tem esse, sei lá, da gap, vou pôr da W. Da gap, só da W. Não tem nem que tá jogando, não. E aí, sacola, de boa? Eu sei porquê, mas ele sempre toma esses W do Rock'em. É que tu não tá de gelinho, né, o arrombado? Não. Aí não muda nada, eu acho. Não tem porquê da W, eu acho. Vai mais pra frente aqui, tanque o primeiro hook aí. Se ele tiver que hookar você, eu vou puxar o Wave. Tem um push bot, tá? Aham. Agradecido. Será que eles acham que eles não tinham? Apareci no Red, enfim. Eles acham. Com certeza. Vou jogar aqui embaixo. Vai, escas prontas. Qualquer não, a gente pôr o Red ainda ali. Já tem embaixo, tipo. Tem essa Zéia? Tem, tem. Tem, tem. A Zéia, tu tem? Zay... Zayra? Zéia? Zéia? Não, Zéia não. Zayia, Kai, Caitlin, Bolinhos. E a Félix. Mas a Félix tá ruim, eu acho. E esse eu jogo também. Bem. Jogo bem, Bolinhos. Pode escolher. Bem. A gente pode entrar a batistagem, mano. Leivão e Calista. Calista, mano. Será? A última vez que jogaram de Calista no Mix não foi legal, mano? Foi? Hum, ele vai perder o Mega aqui, velho. Não, o Brunson caçou lá um pouquinho, tu consegue. Mas o cara tá fazendo pra baixo. Você pode jogar se quiser, não tem nada. Ah, dá pra jogar. Não, mas Calista é muito azedo, mano. Calista só não vai fazer nada, Bolinhos. Não vai tomar alto que eu, mano. Calista só pra jogar em Mix assim é ruim, né, não? Se der merda uma vez, fodeu, pô. Não, essa não tá bom. Uma Kaiça, uma Zaya, uma Caitlin, tá bom. Tá, dá pra trás. Vai mid, flash mal Kai. Flash mal Kai. Tá, eles gastaram pra poupar o CD aí, mano. Bate nada, Black mesmo. Vai mid mesmo, Caval? Boa. Flash dos dois, do mid aqui. A gente não flashou ninguém. Cavalo tipo pica aqui, perdi pressão, bot. Tá, eu vou subir então. É, Calista não é tomar um dive e ficar boa. Não tem na... Depende do nosso jungles, pá. Se nós tivermos... Bem acom... Caralho, mano. Pô, que isso, meu grano. Ah, outro. Ai, Bolinho. Pô, que isso, velho. O cara roucou parede, velho. Caralho. Ai, velho. Ai, é oficial. Tô com nível pra jogar Mix. É oficial, Bolinho. Demorou, eu sei. Mas é oficial, mano. Dá pra dive a top ainda nessa? Tô com nível, tô com nível pra jogar, mano. Tô com nível pra jogar, mano. Nossa aqui dá. Tá em 2, em 2. Eu vou tentar avançar o Mega dele que é... Caralho, mano. Força, a gente dive. Tá na Galo com o bicho ali, ó. Oh my God. Vai nascer o Galo dele, mano. Essa daqui fui da B, velho. Ele vai tá 100 Mega aqui, velho. Tá, eu vou dar IK aqui no Galo e eu vou ir. Tá, e tem Wage na Tribush. Nossa, vai pegar a top. Creve que tô com 7 de vida. Eu pego, eu pego, eu pego. Será que eu consegui crashar o Wage do top? Aham, crash, crash. Eu vou tá frisando um pouco. Ele não pode frisar, não. Tá com 1 de vida, ele. Pode mid, eu... Ele tem Flash ainda, tá? O que que tu tá fazendo? Vai dar B ou a K? Ficou. Não tô indo. Tem Wage na 3 falando. Tá na tua Galinha 2, ele, o... Suetar. Ih, tem Flash? Tem Flash, ele. Caralho. Deixa tankar. House LB, JM, Soweto. Tá bom. Ai, ai, ai. Caralho? Oba é o que? Caralho. Morrei mais. Jogamos de cara. Caralho. Caralho. Flash, hack, stack, donate. Foi Flash ou... Tá tendo Interflu agora? Flash ali gostei. Aham. Parecia que eu sabia que ele ia... Jogão, hein? Comunicação by Horse. Não teve, hein? Jogão, hein? Topei top de novo. Vou pegar uma place aqui, Horse. Peguei. Um a zero item é onde o jogo? É lá? Ah, é lá, né? É lá, né? É lá, né? Isso. Porto tá alegre, eu acho. Flu já foi, já, fi. Foi spikada, hein, mano? Up deve tá tristinho agora, fi. Tá. E aí, Up? Vai crachar em duas no bot? Ah, atrás de você, mid. Isso. É. Eu tô assistindo o jogo, com certeza. Tá, tá saindo. Eu não tenho galinha, só. Tô fazendo o Nautilus voltar pro bot. Eu vou dar Icaral em Fedra pra juntar. Vou ser o canal. Eu pego o meu 5. O Malkyrie pode tá atrás de mim, eu acho. Pode, vai tá na tria. A gente não arruma nada não, mano. Mas ele tá sem Flash, né? Meio estranho ele pela tria e ele só mostra ele me traumar. Vou pisar na tria agora. Zé, ele é o céu. Tá lento, bonita? Tá lento, tá lento. Pô, tu consegue ir no Nautilus, velho? Tá midi ali ainda. Dá pra ir, mano. Tá uma pincada aqui. Boa. Nossa senhora. É gap? Aham. Dá pra divear? Dá. O cavalo é bom. Se o Malky for pra cima, ele tá trolando. Horses? Aham. Malky indo pra baixo. Vai ir pra baixo, mas ele morre aqui na face check também, mano. Puxando já. A Leblanc pode descer, cê acha? A velha não tá jogando mais? Não, né? É o Horses. Dá vocês no cara, velho. Dá, eu sei. Dá, dá, dá. Só chega a melee, só chega a melee. Tá, você tanca o Horses? Eita, eita. Tá bom. Eita. Tá bom. Eita. Eita. O céu tá crescendo, tabulinhas? Eu tô melhor pro Herod aqui no top, hein? Eu quero pro EW, velho. EW? Aham. Pô, TGS é mix, né, pô? Acertei o Pinela lá, tô indo. Tem um ward jump ainda. Tá, tem ward jump. O Balkai tem flash. Não consigo fazer nada não, vou puxar o EW só. Acho que o Balkai voltou, tá? Ah, a Leblanc vai me matar aqui, né? Vai, 100%. Nossa, acho que é 3-0, né? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Pô, não sei, ele... Consegue defender o Reggie? Tá sem flash esse aqui? Bray, vale pro Prime igual. Acho que tem, mano. Ah, ela tem, ela tem, ela tem. Ela gastou dash e gold shield. Pô, o farmzinho dele é um ponto forte dele, né? Tu tem esse farm, perfeito? Tem, tem. Ih, boninho, sai daí, pô. Eu pego seis em dois campos. Que deu, Dex? Coreia tá surtando. E aí, Slip, de boa? É. Ai, já tem item já, que porra é essa? O Nah vai tá sem flash ainda. Posso não. Esses swaps tu tem? Harold. Tá pegando seis agora, não é? Tem. Não, dois campos. Mas tu tem? Eu tenho, mano. Tem que ter, tem que ter. Eu não tenho, Swap não, para. Swap tu não tem. Aí já... Pô, louco. A gente cai aqui não, mano. Ué? O Swap é só subir, não? Tem todo um porcento, não. Tem todo um porcento, não. Time certo, ou ele certo. Se ele não tiver bot... Fala pra unigo. Go! Vamos preparar pra dive a top aqui, ô Cavalo. Deixa ele fazer no solo aí. Eu não tomo nada a bot, velho. Pode só... Joga aí. Ah, te fode, velho. Tô só puxando... Não, não pega splits, velho. Mas fica esperto pra matar moleque. Fica na 3, Spar. Esse cara toma muito dive, que isso. Mata, mata em dois sim. Acho que o Maquai tá topside, tá? Esse cara morre, velho. Acho que ele tá aqui também. Cavalo, esse cara morre, viado. Caralho, tô te falando, filha da puta. Morri ainda, cara. Tô subindo, cara. Caralho, você já tá ganhando. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Meu Kill Prime. 3 segundos. Tá bom. Meu Kill Prime. Teste combo do Maokai. Por que você tá rindo? Para com essa por aí. Teste combo do Maokai. Oh, oh, oh. Cara, o Telas acabou de morrer, mano. A loucura. O Telas tá quanto já? 0,5? Vou botar a bola de titan. Vou botar a bola de titan. 4. Ah, leva que tá vindo aqui. Vou dar B, velho. Tá morrendo muito, mano. Por que o titan tá spawn do lab? O cavalo tava no lab? Tava, né? Botado, cola. Mas não é todos os players que extraíram 100% do lab, mano. Não é só o lab. Tem os players também. Tem os players também envolvidos, mano. Vou fechar o mic aqui, guys. Eu preciso fazer uma ligação. Calma aí. Que isso? Que isso? Ligação no meio do mix? Ah, tá muito fácil. Tá muito fácil, Bullas. Tá muito fácil, mano. Isso tem? Tipo, galera, não vou comunicar mais, mano. A gente vai jogando e tem uma ligação. Que tem um business pra resolver no meio do mix. Ah, que loucura. Que loucura, mano. É o Pada, pô. Que loucura. Alô, Thomas. Eles podem ter TP nessa parte do bot. Eu também acompanho. Pô, mundo que... Essa ligação é o Thomas? Tem. Tem. Só não tem hoje, tá, mano? Aí, na rua, na rua. Caralho, viado. Eles não ligam, mano. Quer subir o rio? Não liga pro mix, pô. Tem um herald ainda. Vai, viu? Desafogar a área. Aham. Se a área pegar a próxima wave do mid, a gente joga o herald bot. Não é canal. Vai, presidir. Ajuda pra pegar isso. Não, a gente tá aqui. Tira aí. Vou descer lá. Tá. Veio aparecer aí. Eu apareceu aqui. Pode aqui. Paraanããããããããão... Quero soltar o herald bot, né? Se sacando ali, Blanc aparece no mid. Será não aparece em cima de cima da... Ele tá tru... Ele tá tru no celular meu, cara. É a gente tem pena esse herald bot que é especial. Vou soltar o herald bot, tá? Tá olhando. Qual Cat pode estar aqui, por aqui, a gente fight a ele, Wally. ele tá ouvindo os caras e conversando ele tá meio no arrasto caralho 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 tu viu o que ele lê o selo é de qual time é o bolas quem que é o sup não sei, estão reformulando quem que era o sup melhor dizendo quem era era o mido tem que ter pena pra não jogar bot não tem problema talento não tanto mano, 40 pulas tá, parece não abrir a mid não com a zaya vou dar beta top oi, talento acho que a gente ganha posso vai tá aqui no rio, vocês acham ruim? é que eles tem move da zéria ah eu sei mas acho que dá pra jogar vou soltar o herald aqui pô, será que não vai conseguir jogar ainda hoje? ou vai miar antes? acho que tem chance de miar ah, tamo na fila de espera eu vou dar B e vou tepar 5 segundos eu tenho um ângulo aqui na zéria tamo na fila de espera como é que tu aí? ainda tô com ângulo aqui na zéria ai dá um ângulo na zéria pergou pô vocês ganham pro titã mano, o titã tá com leitado o tempo sacado 12 segundos ult e 8 charme tá, o malcar tá sem flash, mata ele aqui malcar ganha-se tá com uma fila pra jogar o homem é o homem tá no telefone, o homem mata ele tá resolvendo que isso? ele tem flash ele pausou e foi resolver business mano não deu pra segurar ele pausou e foi resolver business mano cadê? vamos ver o coreado ainda agora tá na fila caralho o homem joga e tá no telefone não tá nem aí ele tipo assim ele deixou o mix de segundo plano mano pô, isso eu não gosto não deixou de segundo plano velho ele tá num pose quem? o coreado é dois o coreado é dois isso, acabou do acabou do a cara velho o cara é louco porque só quando eu pegar game eu quero jogar mano se os cara não deixar eu fazer o que? mas falar o que eu posso falar o que eu posso eu vou jogar né bolinha tô nem aí é que geralmente mia né o jeito que tá acho que vai miar dois games top cara o clandestino não deixaram eu jogar sério eu pedi falei galera o ADC dos caras tava tava lagado eu falei galera mano o cara tá lagado aí eu jogo os caras me responderam não mano o cara me deixaram no vácuo mano é bagunça mas não tanta né tipo calma aí tu não foi chamado calma aí que tu não foi chamado amigão é acho que talvez mano foi foi um pouco de respeito né talvez eu tô velho cadê eu a gente chegou na final da LPL né contra o Knight esse split mano foi um 3x2 pegado bolinha 100 pontos mano tô muito gastou prime demais desse mundial então vamos ver esse game aproveitar a boa fase mas tá aí scout de Leblanc e team de Thalia mano o team vem de Flash Teleport scout também né Flash TP e tá aí runas do Tinosso vem de ímpeto gradual faixa de fluxo de mana e runas do nosso querido scout mano então vamos lá vamos ver como é que vai ser esse conforto Leblanc versus Thalia só que a gente já começou com a vida baixa aqui né ou o Takeshi e o Palmito me carregaram tanto que tipo assim a fila ficou boa e eu eu tenho eu aproveito do boost deles até hoje tipo fila melhor BMR tá melhor você vai pra baixo e pra meca aham tô muito forte tô com meu item já até hoje tem as consequências desse boost não beleza beleza não tomo nada o moleque é roubado pode pá eu posso estar na próxima pra gente pegar e descer eu posso pesar na domínia eu vou jogar mas eles não tá acontecendo botão mix tá botão mix house eu preciso que o cavalo seja bot já mano tomei chunk já ele não pode ficar cleanando essa wave aqui não ele não tem sética ainda é pro cavalo fazer com ele esse é o segundo game do max tô olhando a jungle aqui tem sentido ó ela morre pô eu não sei o o nar pode trepar nessa play tá eu não sei o dp eu acho que eu só vi acho que eu só vi caiu a primeira torre já já fizemos o nosso objetivo caralho o koala o koala é isso tudo que você prometeu né bolinhas ele é velho ele é velho é que eu tava com você aqui né o cara deu igual pra igual com house tá ligado tem onde tem onde tem onde tem onde meu que o exposto tá de boa tá de boa tá de boa boa sorte dá pra fazer insta pô se tu quiser eu passei eu passei nata river já vai descer pô calma aí o sou eu tu tá jogando no mix certo não quero nem arrastar nem nada mas o dom jogou tranquilamente contra o sou eu tu tá o clandestino tranquilo ah para para mano para para jogou tranquilo jogou suave jogou suave ah para não fala isso não para jogou sutil jogou sutil jogou sutil jogou sutil não confunde um geral da miséria ganhou jogos dele ganhou jogos dele ganhou jogos dele não confunde tá aí uma cabeçada falando fatos cabeçada em um hit quer olhar o drake? acho que pode estar com ele ou eu se eles estiverem fazendo o drake eu acho que não só vale a pena o bulas odeia o dom é um odd como assim cara? pode ter paz nisso daí ele ganhou só posso olhar para cima do mito deu o G20 só ó muito longe ó eu estou descendo vou gravar o top eu estou descendo puxa a top você está hypando moleque mano não pode hypar moleque por que não? eu vou jogar top na frente você sabe que ele não está pronto você sabe mas são coisas diferentes porque ele não está pronto beleza mas não posso hypar tá bom guarda aí tá lembrando que pode jogar pode jogar com você ó o bilhão está com o Siong's né se tu já o midi agora só vai ficar eu midi é isso ele é isso é isso estou bem longe mano dá para sair na próxima? pegaram o info do Lissin tá é que agora não perdeu 1 que a 0 deu B mas acho que eu pego de solo vamos ver tá estou olhando oh my god vai para cima só contigo 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 malgai sem flash tá muito legal eu vou olhando aqui também tô descendo eu tenho que eu tô eu tenho que eu tô olha o Leblanc pega a Véria caralho tita tô descendo aqui eu tô atrás do Leblanc pega a Leblanc pega a Leblanc aham ele eu tô ai GG mano ai GG no mix vou voltar para o mix só talvez ele seja tudo isso bonito suapa o Leblanc tá ruim tá ruim tá ruim tá muito ruim bota ali no começou o Gambit beleza ela tá no ar nem precisa de Gambit é o posto quer ver? caralho que legal liguei ah o Dom posta uma dessa aí três vezes por dia no Twitter e você não fala isso ah para ah ué não tava se tremendo todo eu te mostro se quiser eu te mostro eu guardo pra trás eu tenho full tempo topwatch aqui eu só subir tá feio já hein esse teu áudio gratuito eu vou cortar eu vou cortar o que você quiser mano não precisa não precisar tá ruim eles aclinaram o wave do top não tem porque jogar no top não vei só entra por aqui e recontrola a visão depois na próxima wave a gente joga tá aí um eu tenho a OT 2 eu tenho a OT 2 eu vou dar o Emano eu peguei pra E5 eu peguei pra E5 nós vamos jogar T2 mano tá lá lá eu vou jogar T2 é o gambito do botinho é o Sainz tem TP qualquer coisa guys eu tô midi aqui eu tenho OT 5 tá olha T2 aqui olha T2 olha T2 olha T2 Ai 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 mano, ele tem o fator sorte no mix bolinho, nada da erro pra ele Dá bem pra recontrolar de novo mais uma vez Eu tenho que pegar tempo bot agora Ah quem fica top é Ari de novo, vai ter tp Isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico De ar psico, velho pro Prime 1 Tem que pegar tempo bot primeiro também Por ele até que o NAR tá morto Pô, House tá forte Mix já teve mais qualidade Não quer jogar né? Você violou o players Ela leva não é que tá bot aqui Ela é boa é que tá bot porque ela tem tp, grande chance Você violou o players, não quer jogar Vamos jogar nessa t2 do mid aqui, leva ela então Não velho, Zerl parou o B e a gente não tem tp Mas eu acho que dá tá ligado Eu vou jogar um end boss e aqui eu subo Zerl não retestou ainda Eu tô subindo, o Leblanc vai tá mid Sai, 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 sai Leblanc vai atrás, Leblanc vai atrás Sai por aqui, sai pela galinha Leblanc Sai pela galinha Leblanc Sai pra cima Sete, sai pra cima Super, cadê eu Tava cansado até formar um horse Horse Peguei a Mokai Posso olhar zero ainda, ó No, 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 no Leblanc PR Acabou, acabou, acabou Outro vídeo homem Caralho, pior que eu dei o W em você, você voltou em mim na hora Tá ficando desinteressante esse mix pro tito Dá, dá, eu vou pegar do mid aqui Caralho, mano Mano, por que que eu... Só FF, só Remake Ô, faz quantos jogos que os caras não destrói um Nexus Não tem mais gente aqui que destrói um Nexus É só FF, mano Tá parecendo que ele é morador Morador e foda Moderador já Ah, apareceu Agora sou eu? Acho que é Se não me acha Eu também, eu também falo, valeu aí Ah, os caras ralou tudo Valeu, valeu, falou, boa noite Valeu, valeu, boa noite É isso, meu então Ah, carai, mano Sério? Esperei pra nada Fala com a direção aí, bolinho E eu, pelo visto É, tu também tem, fala aí Eu tenho um só Ah, mas tu tem um disc, tu tem um disc Tu tem um disc Será que ficaram sabendo que eu vou jogar, bolinho? Sairam antes? Isso tem? Correram? Isso tem? Tem Oh my gosh Ele tá vindo fudeu, corre, tem Arranja o dom? Aham, aham, não, vamos, vamos sim Vamos sim E nós tá jogando Imagina o dom Ah, saiu todo mundo do disco, porra Tchau Tchau Tchau